E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B C-Hower. O vídeo de hoje é de atualização do DCS AV-8B, só que não é de armamento. Tem um sensor que... peraí, só eu vou mostrar uns controles aqui. Os comandos que eu vou usar vão ser a lanterna, que é essa que vocês estão vendo aqui na tela. Depois eu vou usar o óculos de visão noturna, que é esse que vocês estão vendo aqui na tela. E dentro do óculos de visão noturna eu posso diminuir a intensidade, que é esse que você está vendo na tela. Ou aumentar a intensidade do óculos de visão noturna, que é esse que está vendo na tela. Então, diminuir, aumentar. Óculos de visão noturna e a lanterna. Bora lá. É, estamos aqui no mapa do Golfo Péssico, são 6 horas da manhã, apesar desses relógios aqui do DCS ser uma bagunça, principalmente dentro do Azibar. É, são 6 horas da manhã, fi. E é o mês de dezembro, se eu não me engano são dia 8. É por isso que está com essa, vamos dizer assim, não tão escuro, né? Mas o solo ali, você vê muito bem a cidade iluminada. Mas aqui dá para testar o que eu quero. Dentro, aqui dentro da aeronave, deixa eu só ligar a lanterna. Opa, não vou precisar não, vou dar só um zoom aqui. Vamos colocar o mapa que está com cor, vamos colocar ele em preto. Mapa, mapa, beleza. Aqui é o A-Point 1 e no A-Point 2 tem um alvo ali que eu vou mostrar para vocês depois. Vamos dar uma olhada fora da aeronave. Essa é a iluminação fora da aeronave. Como todos sabem, essa é a soma e chave. Estão ligadas agora, todas ligadas. Vamos dar uma olhada lá. É lógico que durante a noite você não vai estar voando com isso. Mas essa chave aqui desliga todas as luzes externas. Copiou? Vamos desligar essa lanterna aqui. A lanterna já evoluiu bastante. Ela está próxima do F-18, F-16. Deixa eu ver aqui. Está vendo esse controle? Deixa eu dar um zoom aqui. Porque eu vou precisar desse controle aqui agora. Esse controle aqui é que liga o free aqui no HUD. Para baixo. Para cima é automático. E para cima é dia. Como nós estamos voando de noite, ele está no automático. Então eu vou descer ele mais ainda. Está no free. Ah é, não mostrei o comando, né? Espera aí. Vamos voltar lá de novo. Opções, comando. Deixa eu ver. É isso aqui, ó. É, seletor, down. Hood, screen. E é jet e TGP. É isso aqui mesmo. Alt mais N. Vamos voltar lá de novo. É, no waypoint 2 aqui, eu tenho um alvo que são esses caboclinhos aqui, ó. É, não sei se vai dar para vocês verem não, pessoal. Aqui está de boa. Dá para ver aí? Beleza. Tem um sensor que é esse aqui, que eu vou colocar na tela, no HUD. Aqui, ó. Ele já teve pior. Mas parece que dependendo da iluminação que eu setar no DCS aqui, a coisa fica pior ainda, filho. Vamos ligar aqui. Beleza. Vamos apontar para o waypoint 2 ali. E vamos dar um mergulho lá, só para vocês verem esse tipo de iluminação. Depois eu vou fazer outro vídeo usando armamento à noite. Eu acho que eu vou fazer, não tenho certeza. A desorientação espacial é bem grande. O waypoint 1 selecionado. Vou dar uma acelerada aqui, para o vídeo não ficar longo. Era só para mostrar esse sensor. Não é para usar nenhum armamento, não. É até bom que quando eu ripar esse vídeo, eu vou ver como é que está a iluminação. Pelo que eu entendi, toda vez que eu ripo vídeo noturno do DCS, não importa... O que é isso, filho? Você viu? Eu não sei o que foi isso, não, senhores. Waypoint 2 está à minha esquerda. Viu um flash de luz ali? É, coisa do DCS. 14 milhas. Só acelerar aqui, pessoal, que eu quero mostrar... Ah, não. 14 é ali embaixo. Está vendo o waypoint ali no solo? Vamos dar um mergulho para ver se ele ilumina... Você vê se ele ilumina bem os ovos lá no solo. O óculos de visão noturna tem a mesma função, só que o óculos de visão noturna te cega no resto das luzes, principalmente no interior da aeronave. Eu acho esse recurso interessante. Você viu aquele flash de luz lá, que eu não sei de onde que veio? Eu, hein? Ok, só eu nos aproximar ali e fazer um mergulho. DCS-8, AV-8B-S-Ré. Fazendo, dando uma olhada aqui nos sensores internos da aeronave para a navegação. Se bem que esse aqui está mais para combate, né? Vou ligar ele aqui de novo, ó. Olha lá. Onde tem luz no céu, ó, é complicado. Mas quando você está olhando para o solo, ajuda muito. Eu acho que o objetivo desse recurso é esse. Vou dar só um pouquinho de zoom aqui. Vou ligar ele de novo. Olha lá como é que fica iluminadinho o solo. Eu acho que ele já teve pior que esse aqui, viu? E ele não tem... Pelo que eu sei, não tem regulagem, não. A luz e a intensidade é esse aqui. Deve ser por isso que eles estão tendo dificuldade de implementar ele. Está vendo lá na... Deixa eu desligar o sensor lá no solo. Não, não deu. Não sei por quê. Só trocar o waypoint então. Pronto. Está vendo que esses dois pontinhos... Espera aí. Dá um zoom aqui. Esses dois pontinhos aqui. É aqueles dois tanques que eu mostrei para vocês. Dá para ver de boa, né? Olha lá. Não vê? Vê. Não vê? Vê. Dá até para atirar, né? Só que eu não vou atirar em um tanque com um canhão desse aqui de 20 milímetros. Olha lá ele atirando na gente. Ah, que negócio. Se você não atirar, ele atira. Beleza. Vamos fazer a mesma coisa com o óculos de visão noturna. Só trocar o waypoint aqui. 4, 1, 2. Beleza. Só regular o óculos aqui. Ligando o óculos de visão noturna. Beleza. Acho que está na regulagem boa. Você pode diminuir a intensidade. Estão diminuindo. Só que parece que o comando está lento. Coisas do DCS. Você pode aumentar. Estou aumentando. Mas parece que está lento. Não sei porquê. Eu acho que aperta e segura. Ou aperta e segura para menos. Então, tem que acionar mesmo. Espera aí. Vamos voltar para o waypoint 2. Beleza. Vamos ligar o óculos de visão noturna. Olha lá. Vamos ver se a rende diminui ou então aumenta no caso, né? Quanto mais você aumenta, mais as luzes externas vão te incomodar. É lógico, né? Aí, o certo é você decolar no ambiente já de trabalho, vamos dizer assim, né? Você regular o sensor aí. A iluminação está boa lá. Olha lá. Os dois tanques são os dois pontinhos pretos. Vamos aumentar aqui. Se você descer muito lá, ele está atirando você. Olha lá. O que eu falei? Pode atirar. Olha lá esse lá atrás. Beleza, né? Só desligar esse aqui. Acho que eu... Deu para pegar aí, pessoal? O sol já está nascendo ali. Por isso que eu falei que era 6 e meia. Só que eu vou para a cama agora, pessoal. Eu vou dormir. Aguarda o próximo vídeo aí. 10, C, S, 8. A, V, 8, B, C, Ré. Fazendo atualizações de 2020. Valeu. Foi. Foi.